E olha, uma operação coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública está verificando postos de combustíveis no Distrito Federal e em Goiás até amanhã. A meta é ampliar a operação para postos de outros estados. Esta já é a segunda edição da Operação Petróleo Real e busca verificar uma série de quesitos importantes nos postos, como qualidade dos combustíveis, transparência na divulgação dos preços e cumprimento de normas trabalhistas. Pelo menos 90 postos da capital federal e de cidades goianas do entorno devem receber a visita dos fiscais até sexta-feira. Eles avaliam possíveis infrações administrativas e criminais, inclusive cumprimento de normas ambientais e formação de cartel. A iniciativa será expandida para outros estados. A população também pode denunciar caso o posto não esteja cumprindo com as determinações de transparência na divulgação dos preços ao consumidor. A comunicação é realizada pela internet por meio do link denuncia-combustível.mj.gov.br. A comunicação é realizada pela internet por meio do link Obrigado.